Fala aí galera do YouTube, vamos para mais um vídeo aí no canal. O vídeo de hoje a gente vai trocar o filtro de ar da Duster. E para fazer isso, acho que a única chave que a gente precisa é uma chavinha T25 Torx, né? Para soltar a caixa do filtro de ar, né? Eu vou começar aqui, passando um paninho aqui, porque está bem sujo. Vou pegar um paninho de nebeza aqui, vou pelo menos tirar um pouco dessa sujeira. O ideal seria fazer isso com o motor frito, o motor está até quente, porque eu cheguei em casa agora há pouco. E eu deveria esperar esfriar, mas se não encostar em nada, não tem problema, aí é bem tranquilo de fazer. Bom, com a área mais ou menos limpa, então galera, o primeiro passo é soltar essa abraçadeira aqui, é só puxar para fora essa aba aqui, e está solto. Ali embaixo, é bom você puxar isso aqui tudo de maneira que ele solte, não dá para mostrar aqui, não. Para isso aqui não cair lá embaixo, ele ficar preso aqui nessa parte de baixo aqui, se você só soltar a parte de cima, ela pode cair lá embaixo. Com essa abraçadeirinha fora do lugar, a gente consegue puxar essa parte inteirinha aqui, desconectado ao filtro. Eu vou dar um zoom out aqui. Olha, é só puxar para trás, já desconectou do filtro. Aqui tem uma mangueira, que é bom tomar cuidado só para não prender em lugar nenhum, aqui eu puxo um pouquinho para o lado, está solto. Eu jogo ele aqui, para o lado de cá, apoio ele ali, vai ficar fora do lugar, já vai dar acesso para a gente ao filtro de ar. Então aqui é onde a gente vai precisar da chave Torx, que a gente vai soltar aqui. Esses parafusos de vez em quando eu mexo neles, tiro para limpar o filtro de ar e tal, então eles não estão muito apertados. Tomando cuidado para não cair, porque o parafuso é fácil de cair daqui e essa chave é curta, então não é muito difícil sem querer de você soltar isso aqui e cair. Olha, o ponto que está, já está solto. Se eu soltar aqui, ele vai ficar apoiadinho e não cai. Aí o que eu vou fazer, vou dar um zoom out para vocês verem melhor. Beleza? Aí agora eu vou tirar ele do lugar. Você poderia ou não desconectar esse conector aqui? Eu não vou desconectar, porque eu já tirei várias vezes assim, eu sei que é tranquilo, é só puxar para fora. Saiu. E aí a gente tem aqui a caixinha do filtro de ar com o filtro de ar aqui. Beleza? É assim que se remove o filtro de ar na duster. Aí agora com o filtro de ar fora do lugar, eu vou mostrar para vocês como é que ele está, de sujeira, mostrar o filtro novo e fazer a troca. Então galera, aqui o que eu vou fazer, é puxar o elemento filtrante para fora, ele está solto. Beleza? E aqui vocês já podem ver o estado que ele está. Ele está bem sujo. E eu andei limpando ele esses dias, né? É por isso que eu estou trocando ele. Esse filtro está no carro, provavelmente a uns 15 mil quilômetros, talvez. Eu peguei o carro com 28, está com 42, depois eu faço a conta. Beleza? Aí está aqui, fora do lugar, o elemento filtrante. Ele tem essa espuminha embaixo aqui, olha como está sujo. Eu não sei se essa espuma é original do filtro, ou se alguém pregou isso aqui, né? Mas, beleza, está aí fora do lugar. E aí o que eu vou fazer é pegar o mesmo pano. Eu só vou tirar a poeira aqui de dentro da caixa. Na verdade nem fica muita poeira aqui, porque essa caixa já é depois do filtro, né? Então ela não pega muita poeira. Ela está até um pouco quente, porque o carro estava quente, mas não é nada que incomode. E geralmente eu não tiro esses dois parafusos daqui, porque eles ficam bem presinhos por causa da rosca, então eu deixo eles só penduradinhos aqui. Aí beleza, aí aqui está, passei o pano, está limpo, e o filtro de ar velho vai sair do lugar. Bora agora dar uma avaliada nesse filtro de ar. Vou mostrar para vocês como é que limparia ele com ar comprimido, se você fosse reaproveitar o filtro. Nesse caso ele já está bem velho e bem sujo, né? Como vocês viram aqui, olha. Eu não vou reaproveitar ele, eu vou colocar um novo, mas eu vou mostrar como é que a gente limparia ele. Então, galera, eu estou aqui com o meu compressor de ar, né? É um compressorzinho bem simples de diafragma, não é aqueles compressores de tanque. Está aqui o filtro, e aí vocês podem ver que o filtro está bem sujo. Dá para ver embaixo também que ele está bem sujo, essa parte aqui, olha. Bem suja essa parte aqui. Aqui o verso, eu não tinha nem olhado isso, porque eu não tinha mexido nessa espuma antes, mas olha como é que ele está aqui. Está péssimo. Isso aqui diminui a passagem de ar para o motor. E aí o carro vai consumir mais, né? Olha como é que está aqui. Aí, eu não vou reaproveitar ele, mas você pode, se você limpar o filtro trocado em 5 mil quilômetros, ele dura bastante. Esse filtro, eu fiquei muito tempo sem mexer nele, por isso que ele está acumulando essa sujeira toda, e aí vai ter que ser trocado de qualquer jeito. Não tem salvação esse filtro aqui. E aí eu vou ligar aqui o compressor, vai fazer um barulhão, então eu não vou poder falar nada. E vocês vão ver como eu faço a limpeza. passando sempre, né, no sentido que aqui seria a entrada de ar. Então eu vou sempre limpar daqui para lá, né? Ou, e essas aletas aqui, você pode limpar de lado, não tem problema. Mas você nunca jogar o ar daqui para lá, porque é aqui onde ficam as partículas. Beleza? Vamos lá. E é o melhor que você poderia fazer. Mas nesse caso, esse filtro, como eu já falei, ele está imprestável, né? Tipo, isso aqui não tem, não tem como reaproveitar isso aqui, né? E aí a gente vai descartar esse filtro aqui e vai botar o filtro novo. Então, galera, eu escolhi colocar esse filtro da Inflow, que é um filtro de poliuretano, né? Um filtro de espuma, exatamente como a gente tem nas motos, né? Eu posso até abrir ali a tampa da Viraga para mostrar, para ficar um comparativo, né? Moto usa filtro de espuma o tempo todo. Todas as motos usam filtro de espuma. Então, isso aqui é prático porque é só botar o óleo, né? E ele vai ficar lá captando as sujeiras pelo óleo e pela espuma, né? Diferente do filtro de papel, que é o próprio papel que capta a sujeira. Aqui não, a sujeira fica presa no óleo. Então é importantíssimo, se você colocar um filtro de espuma no carro, ou os próprios filtros de espuma de moto, que você sempre coloque o óleo em toda a superfície do filtro. Nesse caso, o Manon manda colocar na superfície de trás e na superfície da frente. Nos filtros de moto, geralmente, você coloca na superfície externa, né? Mas tem que ser colocado uniformemente. E aí, que tipo de óleo usar? Ele já veio, eu achei bem legal, a Inflow mandou, manda junto do filtro, esse óleo exclusivo para filtro de poliuretano, mas que, na verdade, até onde eu sei, isso aqui é vaselina líquida. E é uma coisa bem interessante, porque eu sempre me perguntei que tipo de óleo usar para filtro de espuma, até nas motos. E nas motos, manda você usar óleo mineral, né? Óleo mineral de motor mesmo, né? Que o último que eu comprei para botar na Virago, foi uns 25 reais, porque eu não consegui achar um óleo mais barato. E é um óleo multiviscoso. Para o filtro de água, você não precisa de um óleo multiviscoso. Então, vaselina líquida, que é um óleo derivado de petróleo, é mineral, parece ser uma opção muito interessante. E quando acabar esse sprayzinho aqui, que eu acho que deve durar até um bom tempo, vou até usar na Virago depois, eu posso comprar fazendo na líquida por 15 reais, mais ou menos, o litro, né? Então, assim, é bem mais interessante do que usar óleo mineral para nobrificar. Aí a gente vai passar esse óleozinho aqui, e aí vai ficar uma semana aí, eu vou abrir ele de novo para ver como é que fica, né? Para ver como é que ficou o resultado, se ele continua molhadinho, se está pegando bastante sujeira. E aí vocês podem ver a diferença entre um e outro, eu vou tirar aqui da embalagem para vocês verem. Ó, é um filtrozinho de espuma, de poliuretano, igualzinho os filtros de moto, né? E ele é bem mais fino do que o filtro de papel, porque o que filtra no papel são essas dobrinhas, né? O arenta por aqui, entre as galetas, né? Entre os gomuzinhos, e aqui ele passa, ó, está vendo? Aqui é fechado, ó, ele passa por essa parte fechada do papel, por isso que aqui é tudo muito sujo, essa parte aqui. Beleza? Aqui não, aqui o que vai prender a sujeira é o próprio óleo nessa malha de poliuretano, né? Por isso que é importante passar o óleo. Mas o tamanho deles é idêntico, assim, ó. Eu já testei lá na caixa de ar, esse aqui fica perfeito, ó lá. Beleza? Vou até recortar isso aqui para botar lá no... Na foto do vídeo aí. Beleza, galera? Então agora o que a gente vai fazer é simplesmente passar a óleo nesse cara aqui e colocar de volta no lugar. Eu achei bem legal, assim... Eu comprei o filtro, tá, gente? A Influ não me deu nada, não. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, é muito interessante se ver uma fábrica nacional se propondo a fazer filtros de poliuretano para carro, porque isso aqui é reaproveitável. É só lavar, né, depois, né, quando ele ficar sujo, a cada 5 mil quilômetros, a cada 10 mil quilômetros, lavar, passar o óleo e botar de volta no lugar. Isso aqui não troco. Nunca mais, a não ser que ele rasgue. E eu acredito que ele seja bem feitinho, pelo que eu estou vendo. A borda aqui também, a borda é plástica, né? Então, assim, acredito que vai durar bastante tempo. E aí você tem que ficar sujando o meio ambiente e jogando coisa fora, né? Então vamos reaproveitar. E aí a Influ manda na embalagem um manual de instruções, que eu achei bem legal, já dei uma lida. Tem um adesivozinho para você colar na sua caixa de ar, para ninguém jogar o seu filtro de ar fora, né? Seria muito triste. Ele me custou, acho que uns cento e poucos reais. Eu tenho que dar uma olhada para ver lá, uns 130, não sei quanto é que foi. Isso já incluindo o frete aqui para Belém. E eles mandam uma luvinha plástica para passar o óleo. Achei bem bacana. E mandaram também uma carta-resposta para a gente mandar para lá, dizendo o que eu achei do filtro de Natal. Eu acho esse tipo de coisa muito legal, né? Uma fábrica nacional aí, eu acho que a gente tem que dar uma valorizada. Por exemplo, que nem relação. Eu compro relação sempre vaste para as motos, né? É uma fábrica nacional, a qualidade do produto é boa. Por que eu vou ficar inventando moda, né? Assim, temos que valorizar o fabricante nacional, que se não, daqui a pouco não tem, né? Se você não compra, vai ficar comprando corrente KMC ao invés de comprar Vaz, um dia Vaz, pode ser que ela não fabrique mais, né? E aí a gente vai ficar órfão, né? Muita moto vai ficar órfão de relação aí. Então, beleza. Bora passar o óleo nesse filtrozinho aqui e colocar ele de volta no lugar dele. Então, galera, bora lá? Peguei o óleozinho que eles mandam. Eu vou passar aqui com o spray e bora ver como é que ele vai ficando. O aplicador é bem bacana, assim. Ele dá um spray. Lembrando que eu quero que a superfície fique toda umedecida, não quero que fique pingando o óleo. Aí agora eu vou espalhar aquele óleo que eu passei aqui. É um óleo que não tem muito cheiro. A vaselina líquida tem onde eu sei, ela não tem muito cheiro. Bom, a parte de cima ficou bem bacana. Ficou perfeito. Eu consigo sentir bem o óleo aqui nessa parte de cima toda. Tá bem uniforme. Aqui atrás eu vou botar um pouquinho mais. Agora sim. Agora eu consigo sentir bem o óleo aqui. Ele é mais fácil de você espalhar do que o óleo de motor. Eu gostei bastante desse óleozinho. Pelo que eu vi no site deles, é vaselina líquida. Quer dizer, depois talvez eu compre vaselina líquida separado, né? Ah, por que eu botei esse papelão aqui embaixo, né, gente? Porque vocês viram aqui, eu acabei de passar óleo aqui no filtro, né? Aí se eu fosse botar aqui em cima da minha bancada que tá meio suja, ia meter, ia ficar muita sujeira aqui, né? Dessa forma aqui eu tô evitando que fique sujeira grudada aqui no filtro. E até tira um pouquinho do excesso do óleo quando eu botei aqui embaixo e dei uma apertadinha. Bom, agora pra mim tá bem bacana. A superfície tá bem melecadinha de óleo, né? Dá pra ver bem aí, ó, o brilhozinho do óleo, tá vendo? Ó, aqui ó, o brilho do óleo. Tá bem uniforme. E agora eu vou botar ele no lugar e a gente vai montar e ver como é que fica. Então, galera, aqui eu peguei a caixa de ar, né? Ele só encaixa de um jeito, que é assim, né? Aí a gente pode achar que, ó, não tá bem encaixadinho. Mas é só a gente vir aqui, ó, dar uma apertadinha aqui embaixo. Dar uma apertadinha aqui pelos lados, ó. Pronto. Ó, entrou. 100%. Tá tudo na posição aqui. Aí agora eu só vou botar no lugar lá e parafusar. Só mais um detalhezinho. Essa borrachinha de vedação dele, ela é mais alta do que a original. Um pouquinho mais alta, o original fica um pouco mais baixo. Só que ela é mais macia. Então, quando eu colocar lá no lugar e apertar o parafuso, eu acredito que não vai dar muita diferença, não. Porque ela poderia ficar meio alta e ficar meio difícil de fechar, né? Vamos ver. Agora bora botar de volta no lugar, né? Aqui são duas abinhas que você tem que encaixar primeiro a parte de baixo, depois os parafusos. Colocar do mesmo jeito que eu tirei, pelo lado de cá. Aí aqui eu acredito que esteja bem no lugar, eu vou apertar os parafusos. Então, galera, depois de encaixar ele embaixo e apoiar onde tem os parafusos, agora eu só vou dar o aperto com a chavinha torx. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Agora eu vou falar um pequeno probleminha. Como eu passei um pouco de óleo em minha mão, está um pouco escorregadia, estou com medo da chave escorregar da minha mão. Eu vou limpar a minha mão e depois eu continuo aqui. Então, galera, só para ficar bem claro aí para vocês, eu já terminei de apertar os parafusos. Você tem que apertar só de maneira, sem muita força. Aqui está vendo que eu estou apertando aqui com a parte curtinha da chave? Encostou. Está bom. Por que está bom? Porque eu estou apertando plástico com plástico. Né? Você espanar ou quebrar esse suporte aqui é fácil e aquele suporte é o suporte onde fica o TBI. Quer dizer, você não quer quebrar aquilo. Aqui é a mesma coisa. Eu vou apertar aqui, ó. Ó, já encostou. Ó. Não precisa apertar mais do que isso. Eu vou mostrar para vocês agora como é que ficou de perto. Então, galera, só mostrando para vocês aqui como ficou bem de pertinho, ó. Ficou super ultra encostado aqui a caixa na carcaça? Não. Tá? Só que aqui em cima vocês podem ver que já está encostado, tá? A caixa no apoio dele, né? Então, assim, é... Isso aqui é tudo plástico, né? Essas coisas deformam com o tempo. Isso aqui já está encostado. Ele está parafusado aqui, ó. E esse aqui também, ó, está até o final. Não adianta eu fazer mais força para querer botar esse parafuso mais para dentro para encostar isso aqui, porque não vai encostar, beleza? Mas está vedado. Justamente aquela borracha vermelha, ela justamente serve para vedar isso aqui. É a borrachinha vermelha que veda a caixa de ar, beleza? E aí o filtro... Eu não sei se vai dar para a gente ver mais ele. O filtro está lá dentro. Acho que não vai dar mais para ver. E agora eu vou fazer o seguinte, vou encaixar de volta essa parte aqui no lugar e botar a abraçadeirinha de borracha. Bom, então bora encaixar aqui essa parte aqui de volta no lugar. Tomar cuidado com essa mangueira aqui, né? Como eu tinha comentado. Essa caixa passa tranquilamente aqui porque é de uma borracha flexível na ponta. E aí é só encaixar ela aqui. Tomar cuidado para a parte de cima e debaixo dela aqui ficar bem encaixada no... Só para mostrar bem para vocês verem, essa parte aqui é de uma borracha flexível, né? Ela tem que estar toda por fora dessa borracha aqui, né? Inclusive a parte de baixo. Aí eu vou encaixar aqui com cuidado e botar no lugar. Então galera, eu reencaixei aqui, ó. A parte de borracha aqui, ó. Ela tem que estar toda até lá embaixo, por fora dessa caixa aqui. E aí já está bem encaixadinha no lugar. Aí o que eu vou fazer aqui agora é botar de volta a nossa abraçadeira. Começando aqui pela parte de baixo, né? Ela tem um encaixezinho de metal aqui que ela... Pronto. Ó, aí está no encaixado lá embaixo. É só puxar aqui. Encaixar em cima. Beleza, está firme. Isso aqui não sai do lugar. Importante essa parte aí ficar bem vedada. Poderia até botar uma graxinha de silicone aqui em volta disso aqui para poder vedar melhor. Talvez na próxima vez que eu desmontar eu faça. Eu provavelmente vou rodar uma semana com esse filtro do jeito que está. E aí na semana que vem eu vou abrir. Ver se o óleo ainda está legal. Se eu preciso botar mais óleo. Se o óleo secou, né? Avaliar esse óleo aí. E talvez botar uma graxinha de silicone ali na junção da caixa do filtro com a entrada de ar, né? E a entrada de ar é aqui na lateral, ó. Atrás do farol. Ela está virada para lá. Ele pega o ar aqui de trás do farol. Então, isso aí é outra coisa importante, né? Dica. Qual é a altura que dá para passar com um duster na manchente? É no máximo até aqui. A água não pode passar disso aqui. Obviamente que se já estiver aqui, já está complicado porque está acima das rodas, né? Mas eu diria que, vamos dizer assim, a altura segura até o para-choque. Até o para-choque aqui acho que ele vai de boa. Desde que, né? Se você passa por um lugar curto, né? Uma manchente curta, né? Senão a regra básica é sempre metade da roda dianteira, né? É sempre metade da roda. Beleza, galera? Aí o vídeo vai ficando por aqui. Como trocar o filtro de ar da Duster. Se você estivesse colocando um filtro de ar original, não muda absolutamente nada. Você só precisaria estar colocando o filtro original aqui. Ao invés daquele filtro de poliuretano que eu botei com óleo, né? O filtro original vai seco. O filtro de papel vai sempre seco. E aí o vídeo vai ficando por aqui, beleza, galera? Um abraço. Até o próximo vídeo. E aí, se vocês tiverem dúvidas ou sugestões aí, tanto de vídeos, né? Sobre a Duster eu posso fazer mais. Quanto sobre as motos, galera, fica à vontade aí. Eu queria agradecer a todo mundo que assiste o canal. A gente tá com dois mil inscritos aí. Eu nunca pensei que fosse chegar nesse número, beleza? E aí, obrigado pra todo mundo aí. Um abraço. Até o próximo vídeo.